Galera do Esporte Interativo, hoje eu vou fazer uma entrevista com a Gabi um pouco diferente, sabe por quê? Alguns fãs da Ponteira me procuraram nas redes sociais e mandaram algumas curiosidades sobre ela. Quero saber se você topa responder. Topo sim, vamos ver se você vai dar conta de responder as perguntas aí. Topo sim, vamos embora. E antes de começar, eu quero saber se você gosta desse contato com os fãs, eles estão sempre nos jogos te apoiando. Com certeza. É muito bom receber o carinho, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons também. Eu acompanho tudo, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram. Às vezes não consigo responder a todos, mas eu tento ao máximo ter um contato mais próximo com eles. E é muito bom receber e ter esse carinho deles. Então vamos lá, porque já começou quente aqui, hein? Uma fã me perguntou se na correria do seu dia a dia dá tempo de namorar. Dá, dá tempo, com certeza. Mas eu tô solteira, né? E aí é difícil a gente conseguir um relacionamento mais sério, porque a gente viaja muito. Então muitas meninas, até engraçado, o mundo fala, mas Gabi, todo mundo é casado, eu vou ser solteira. Então eu tô numa rotina há quase quatro anos de viagens intensas, então não tem tempo de sair, de conhecer pessoas novas. Mas dá tempo de sair com as amigas, acaba conhecendo alguém diferente. Mas relacionamento sério, sério mesmo, é difícil. É difícil manter. A próxima pergunta é profunda, viu? Quem é a Gabi fora das quadras? Fora das quadras? É a Gabi extrovertida, né? Que todo mundo fala assim, Gabi, eu vejo você jogando dentro das quadras, eu te acho muito sério. O que acontece, né? Muito diferente do que você é fora das quadras. Então é a Gabi que se diverte, brinca muito com os amigos, gosta de sair, gosta de ir à praia, gosta de conhecer lugares novos. Então eu acho que essa é a Gabi. E agora, o que te tira do sério com facilidade? O que me tira do sério com facilidade? Alguma coisa? Eu acho que não, gente. É muito difícil. Acho que é muito difícil me ver brava. Acho que tem que aprontar muito comigo pra me deixar brava. Então, por favor, não experimentem isso, porque eu fico, hein? Continuem tentando, né? É, continuem tentando, mas cuidado comigo. Agora, qual o seu tipo de música favorita? Eu gosto muito de... Minha cantora preferida é Rihanna. Eu gosto muito de Rihanna, Beyoncé. Gosto do Rock in Rio, só fiquei alucinada acompanhando. E gosto muito das duas, assim. Gosto de música de relação muito eclética com música. Gosto de me beber também, bastante. Então depende muito do momento, assim. Você vai pra lá e escuta um tipo de música. Antes do jogo, eu escuto uma música mais agitada pra poder animar. Ou antes de dormir, eu escuto uma música mais tranquila. Mas eu gosto de tudo, no geral. E, Gabi, você gosta de ler? Qual o seu livro preferido? Eu não leio com muita frequência. Mas, assim, eu gosto muito de livros sobre história, assim, Segunda Guerra. O último livro que eu li foi sobre... Uma biografia sobre o Hitler. Li mais um livro também sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito desses livros que contam um pouco da história da Segunda Guerra Mundial. E de guerras passadas, eu me interesso muito. E agora uma pergunta que muita gente me mandou. Todo mundo sabe que você gosta de cozinhar. Qual é o seu prato preferido que você gosta de fazer e que todo mundo aprova? Eu sou apaixonada por estrogonofe. Então eu tive que aprender a fazer. E é um prato que é fácil de fazer. Quando eu tô com fome, você faz em pouco tempo. Não dá muito trabalho. E sempre fácil. De carne, inclusive. Estrogonofe de carne é o que eu mais gosto. E agora perguntaram quem é a sua repórter preferida. Você, óbvio. Eu tenho nem o que pensar. Brincadeira, essa eu inventei. E além de tudo, é minha grande amiga também, que me acompanha, tudo. Você, não tem jeito. Não tem jeito. Gente, ela é a melhor de todas, não tenho dúvida. Eu só sabia. No futuro, se eu me aposentar, ela vai me ensinar. E aí, ela vai me ensinar todas as dicas de jornalismo. Vai roubar meu lugar. Vai passar aqui, ó. Daqui a pouco, eu já tô aqui, ó. Gabi, adorei. Manda um recado pros seus fãs, então. Galera, muito obrigada pelas perguntas. Adorei responder as perguntas de vocês. Foi tranquilo, achei que ia ter alguma surpresa aí, mas foi tranquilo. Adorei participar um pouquinho com vocês. Tchau. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho